Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 apoio Sérgio Gameplay, todo mundo. Vamos então falar hoje sobre o tão falado, né? Vamos falar sobre o tão falado, Asteroid Didymos. O que é esse Asteroid Didymos? Saiu aí recentemente na grande mídia sobre a possibilidade dele colidir com o nosso planeta. Tá isso do Santo Silva, Salve, Josiela, a possibilidade dele colidir com o nosso planeta. Por quê? Na verdade foi uma coisa que muita gente misturou muita coisa. Eu vou explicar tudinho pra vocês já. Antes de começar, não se esquece de deixar o like, clica no joinha aqui embaixo, ajuda a gente bastante. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho também pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo, isso quando o YouTube colabora e manda notificação pra vocês. Bom, vamos lá então. O que que é... Cleo de filho, Richard, vira meu pai. Bruno, Vitória, Everton. Bom, o que que é esse Asteroid Asteroid Didymos? Esse Asteroid Didymos, na verdade, isso é uma ilustração artística, tá? Não é uma foto dele ainda. Daqui a pouco eu vou mostrar as imagens que a gente tem dele, que foram feitas pelo Observatório do Arecibo, lá em Porto Rico. É um radiotelescópio, então por radar eles conseguiram ter aí uma imagem do Asteroid Didymos, tá? Vocês podem ver que são dois, na verdade, né? São dois Asteroids, é um sistema binário, então um fica girando em torno do outro ali, né? E esse Asteroid, ele foi escolhido pela NASA, né? Esse sistema aí de Asteroids, ele foi escolhido pela NASA pra fazer o primeiro teste de deflexão de Asteroids. O que que é esse teste? Esse teste, eles vão mandar uma nave, essa missão se chama DART, é bem interessante, né? Que eles conseguem pegar ali as siglas e fazer como se fosse uma palavra que já sugere o que tem a ver a missão mesmo, né? DART em inglês seria como se fosse DARDO, né? Em português. Seria como se fosse, não, é DARDO em português. A tradução seria DARDO. E eles vão fazer justamente isso, né? Eles vão atirar ali a nave contra o Asteroid Menor, tá? E com isso eles vão fazer o teste pra saber como que eles vão conseguir mudar ali um pouco a trajetória desse Asteroid. Então, vamos lá. Didymus, então, são esses dois Asteroids, né? Tem o Didymus A, que é o maior, ele tem cerca de 780 metros. Como vocês viram aí na capinha, na thumb, né? Da live, tem uma comparação ali, eu vou mostrar também pra vocês daqui a pouco, uma comparação desses dois Asteroids, né? Desse sistema binário com a Torre Eiffel, por exemplo, né? Então, o maior, que é o Didymus A, ele tem cerca de 780 metros. O menor, que é o Didymus B, ele tem cerca de 160 metros. E eles vão fazer a máxima aproximação com a Terra no dia 4 de outubro de 2022, né? Uma das máximas aproximações vai ser essa, 4 de outubro de 2022. Só que, atenção agora, apesar de ser a máxima aproximação com a Terra, não significa que ele tem chance de colisão, tá? Porque, na verdade, ele não tem chance de colisão com o nosso planeta. Pelo menos, não pelos próximos, pelas próximas décadas aí, né? Tudo que foi já calculado não tem nenhuma chance de colisão com o nosso planeta. Mas, por que que eles escolheram esse Asteroid? Porque ele é um sistema duplo, né? Então, nada melhor do que um sistema duplo de Asteroids pra, quando eles conseguirem colidir lá a nave com o Asteroid, eles vão poder utilizar o outro Asteroid que tá bem próximo pra perceber ali qualquer mudança sutil ali na trajetória, na rotação e tudo mais. Então, por isso que eles escolheriam esse Asteroid. Não é porque ele vai colidir com a Terra ou porque ele tem chance de colisão com a Terra, né? Como disseram aí vários meios de comunicação, até a grande mídia mesmo, né? Se não me engano, saiu, eu não lembro qual que foi, uma emissora aí de TV que falou que esse Asteroid, ele tem uma chance de colidir com a Terra, ele tá em rota de colisão com a Terra, por isso que a NASA escolheu ele pra lançar essa missão e, na verdade, não seria nenhum teste. Na verdade, é porque, de acordo com eles, né? Abre aspas, a NASA já saberia que ele vai colidir com o nosso planeta, por isso que eles vão tentar desviar. Mas não tem nada a ver com isso. Eu olhei ali a trajetória do Asteroid, olhei a órbita do Asteroid, não tem nenhuma chance de colisão. Quando ele fizer a máxima aproximação com a Terra, que vai ser no dia 4 de outubro de 2022, ele vai passar a 10.6 milhões de quilômetros do nosso planeta. Pra vocês terem uma ideia, isso equivale a cerca de 27 vezes a distância da Lua. Então, isso pra vocês verem que realmente não tem chance de colisão. Igor Rodrigues, não vai colidir, verdade, não vai colidir. Rafael Duarte, Richard, cadê a caneca? A caneca, Rafael, tá aposentada. Em primeiro lugar, porque eu molhei meu notebook com ela. Em segundo lugar, porque a gente só usa a caneca aqui quando eu fico com a garganta seca, né? Eu deixo água aqui do lado, que é pra não ficar rouco. Isso é só em lives muito longas, né? Quando tem chuva de meteoros, eclipse, alguma coisa assim. Thaís dos Santos, vai cair no Brasil. Não, não vai nem cair na Terra, muito menos no Brasil. Rick McMorre, tá falando, já está confirmado, está em rota de colisão. Não, não tem nada confirmado, não tem nenhuma rota de colisão. Não tá em rota de colisão. Isso é muito o que as pessoas dizem pra ou ganhar clique, ou ganhar visualização, ou pra, só pra ser maior pânico mesmo, né? Quem vai confiar na NASA? Priscila Luiz. Então, Priscila, na verdade, não é só a NASA que monitora os asteroides, tá? Existem várias agências espaciais que também monitoram asteroides próximos da Terra. Além disso, né, existem astrônomos amadores que fazem monitoramento de asteroides próximos da Terra também. Então, a gente não depende só da NASA. Quando a gente tem alguma informação sobre um asteroide, não é só o que a NASA está dizendo, tá? É uma junção ali de várias observações. Ingrid Assay chegando. Salve, minha querida. Valeu aí pela participação. É sério? Sim, é verdade esse bilhete. Salve, Pernambuco, Regis Jr. Cris Gemino, Richard, boa noite. O povo aumenta histórias. E eu não consegui ler o resto. Passou muito rápido, desculpa. Parou tudo, acho que é minha internet. Faustino Tavares. Deve ser atualiza aí, dá um F5 se tiver no computador, ou atualiza a página que deve voltar. Viu, gente? O mundo não vai acabar. Verdade, Marcelo Dias. Não vai acabar. Pelo menos não dessa vez, né? Não com esse asteroide. Mas tem risco, Silvinha Pereira? Não, não tem risco nenhum. Miriam Duran, salve, minha querida. Não tem risco nenhum. Não tem risco nenhum de colisão. A gente pode ficar muito, muito tranquilo com relação a esse asteroide. Sérgio Gameplay disse que está travando. Está travando para mais alguém? Eu acho que é só para você, Sérgio. Será? Tomara que não seja aqui o problema. É, eu acho que não está travando, não. Thales Santos, ele é considerado potencialmente perigoso, né? Vale lembrar que para um asteroide ser considerado potencialmente perigoso, não quer dizer que ele tem chance de colisão com o nosso planeta. Quer dizer só que ele tem ali um tamanho, ele tem um tamanho mínimo ali para ser considerado, né? Se eu não me engano, cerca de 200 metros. E ele tem uma aproximação ali que ele faz com a Terra. Uma aproximação mínima ali também. Eu não estou lembrado agora, tá? Mas sempre que ele passa um pouco mais próximo do que isso, tem um valor ali, aí ele já é considerado potencialmente perigoso. Não significa que ele vai colidir com a Terra. Só significa que ele deve ter mais atenção, tá? O canal do Guibinho também diz que está travando. Aqui está normal, o Wellington Souza. Bom, se está normal para alguém, então o problema não é aqui. Só é o problema quando trava para todo mundo. Olha como está dizendo ali, a máximos quase 230 assistindo a live. Está faltando o like, pessoal. Verdade, falta o like. Não se esquece de deixar o joinha aqui embaixo, tá? Então vamos lá, né? Ele vai fazer a máxima aproximação no dia 4 de outubro de 2022. Vai passar quase 11 milhões de quilômetros do nosso planeta. Cerca de 27 vezes a distância da Lua. Depois ele vai fazer uma outra máxima aproximação, que vai ser no dia 1 de setembro de 2041. Só que aí ele vai passar 53 milhões de quilômetros do nosso planeta. Equivale cerca de 138 vezes a distância da Lua. A Aline também falou que está normal. O senhor é ininfluenciável, salve meu querido. Agora está travando. O Paulo falou que está travando. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que é por causa do vídeo. Deixa eu passar o vídeo para vocês. Aí depois eu tiro ele. Pode ser que ele esteja travando. Esse é o vídeo, tá? Que mostra ali mais ou menos como vai ser. À direita ali vocês estão vendo o asteroide maior, o Didymus A, né? Que tem cerca de 780 metros. À esquerda vocês veem o Didymus B, que tem cerca de... Tem menos de 200 metros ali, né? Cerca de menos de 200 metros de diâmetro. E a missão DART, né? Ela vai enviar essa nave espacial ali e vai colidir justamente com o menor. E aí, como é um sistema binário, né? São dois asteroides, então eles vão conseguir utilizar o... Observando os dois, né? Eles sabem a distância exata dos dois, então eles vão saber. Qualquer mudança de órbita, qualquer mudança de rotação, de trajetória, eles vão conseguir comparar legal ali por ser um sistema binário. Por isso que eles escolheram esse asteroide. Não é porque ele vai colidir com o nosso planeta. Essa missão vai ser lançada em 2021. E aí, em setembro de 2022, é que é planejado que aconteça essa colisão. A missão já está em fase de planejamento, já está em desenvolvimento. E ela vai ser lançada, como eu disse, em 2021. Até lá, com certeza, muita gente ainda vai falar desse asteroide Didymus. Dos asteroides Didymus, né? Muita gente vai falar também dessa missão DART. Mas, como vocês podem ver, né? Não tem nenhuma chance de colisão com o nosso planeta. Agora eu vou tirar o vídeo pra ver se para de travar. Pera aí. Vamos ver. Vídeo. Vamos ver. Agora talvez... Pare de travar. Porque o vídeo, ele pesa mesmo, né? Bianca Medeiros. Estou lembrando do impacto profundo. Que piorou o negócio. O asteroide foi partido em dois pedaços. Verdade, Bianca. É... Bem lembrado, né? Inclusive, essa é a primeira vez que eles vão tentar fazer uma coisa dessa, né? Tentar defletir ali um asteroide. Tentar mudar um pouco a trajetória dele. Eles acreditam que eles consigam mudar cerca de 1% da velocidade dele com essa colisão. 1% é pouco, mas depois de muito tempo isso acaba sendo bastante, né? Porque se você contar lá vários anos da órbita dele, acaba tendo uma mudança significativa. E quando você choca alguma coisa ali com um asteroide, pode dar muito certo, mas pode dar muito errado, né? Inclusive, saiu um estudo aí recentemente. A gente postou a matéria lá no site Galeria do Meteorito falando sobre isso, né? Que não é tão fácil assim você desviar um asteroide que estivesse, por exemplo, em rota de colisão com a Terra. Não é tão fácil porque a parte externa ali do asteroide, vamos dizer assim, né? A capa dele vai se despedaçar, mas ela se junta logo em seguida. Então, meio que dá em nada, né? E outra coisa, caso você consiga fazer um impacto muito grande ali no asteroide, você pode só piorar as coisas, né? Você pode dividir ele em dois e aí ao invés da gente ter um impacto, a gente tem dois impactos. Então, não é tão fácil como parece. Ana Cláudia Mendes. Vai colidir? Desculpa, cheguei agora. Agora, não, não vai colidir, tá? Não tem chance de colisão. Bom, tem mais uma imagem aqui legal. Seria uma ilustração, aqui eu vou colocar na frente, uma ilustração artística também, né? Da nave ali, Dart, indo em direção ao Didymus B, né? O asteroide menor. Lembrando que é um sistema binário, ou seja, são dois asteroides. Aqui também é outra ilustração. E eu vou mostrar pra vocês a imagem real que a gente tem, que é essa aqui. Essa imagem real que a gente tem desse sistema de asteroides. Antibírus, se vocês não derem like, eu colhido com a Terra. Ó, essas são várias imagens que foram feitas em 2003 pelo radiotelescópio do Arecibo. Então, são imagens de radar. E aí, a gente consegue ver, por exemplo, né? Esses maiores são imagens do Didymus A, né? Que é esse que tem quase um quilômetro. E esse pontinho aqui, né? Todos esses pontinhos são imagens do Didymus B, né? Esse que tem menos de 200 metros de diâmetro. Tá? Essas são imagens reais mesmo. Tá passando bem rápido o chat. Agradeço a todos, inclusive, pela participação. Só não se esqueçam de deixar o like, tá? De se inscrever no canal também, se você gosta desse tipo de conteúdo. Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E também, se você não conhece a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com Se você quiser presentear alguém com meteorito, ou se você coleciona meteoritos, tá? Todos os meteoritos que a gente disponibiliza lá na nossa loja, todos eles acompanham cartão de autenticidade, assinado tanto por mim, quanto por Sean Tutor, um dos maiores colecionadores de meteoritos do mundo, tá? Então, corre lá na loja, lojagaleriadometeorito.com Eu não tô mais deixando o link aqui na descrição do vídeo, porque eu descobri que quando a gente deixa link aqui no YouTube que faz a pessoa sair do YouTube, o YouTube restringe a nossa visibilidade, né? Porque ele não quer que ninguém saia do YouTube. O YouTube quer que todo mundo continue no YouTube. Então, eu parei de deixar os links pra fazer um teste. Pode ser que depois eu até volte a colocar os links de novo, mas por enquanto eu vou fazer aí esse teste de não colocar links aqui na descrição. Pelo menos não links que tirem vocês do YouTube, tá? Mas quem quiser, é fácil. Digita lá no Google, lojagaleriadometeorito.com Jailson Silva, salve meu querido Arthur Elementar. O que eles vão colocar? É bomba nuclear? Não, não vai ser nenhuma bomba. Na verdade, vai ser só uma colisão mesmo ali, né? Eles vão colocar a nave pra colidir ali com esse asteroide, tá? Essa missão DART, ela seria ali uma abreviação pra teste de redirecionamento de asteroide duplo, tá? O impacto vai ser feito com o Didymus B, né? Que é esse menor. E ele vai ser feito numa velocidade muito, muito grande. Não vai ser bomba nenhuma. Vai ser só uma colisão mesmo. A velocidade vai ser de 6 km por segundo que a nave vai colidir com o Didymus B. Isso equivale a cerca de 6 vezes a velocidade da bala de um rifle. A bala de um rifle, como vocês sabem, é uma das mais velozes aí, né? Cerca de 1 km por segundo ela percorre. E essa nave vai se chocar com um asteroide menor ali a cerca de 6 km por segundo, né? E aí, com isso, eles pretendem conseguir uma mudança ali de 1% na velocidade do Didymus B. É tipo um tiro mesmo, né? Eles vão dar como se fosse um tiro ali no asteroide, como mostrou ali no vídeo. Quem perder o vídeo depois, a reprise da live vai ficar disponível aqui no YouTube, então vocês conseguem ver depois, tá? Eu não vou voltar o vídeo aqui porque estava dando uma travada, justamente por causa do vídeo. Então, quem quiser depois dar uma olhadinha. Bruno e Vitória, seremos prejudicados? Não, Bruno. Inclusive, muito pelo contrário. Isso vai ser muito bom porque vai ser um teste, né? Por isso que essa missão se chama DART, né? Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo. Vai ser o primeiro teste que a gente vai fazer ali para tentar mudar a velocidade, a trajetória um pouco de um asteroide. Com isso, a gente vai aprender para, quem sabe, um dia, quando isso realmente for necessário, né? Quando realmente algum asteroide estiver em rota de colisão com o nosso planeta, a gente já ter alguma base, algum conhecimento para conseguir, quem sabe, desviar esse asteroide que estivesse, por exemplo, em rota de colisão. Porque um dia, com certeza, algum asteroide com chances reais mesmo de colisão, a gente pode descobrir, né? Se é que já não existe algum asteroide que está em rota de colisão com o nosso planeta, mas a gente ainda não descobriu, também tem essa chance. Então, é bom que a gente faça esse tipo de teste, né? Que os cientistas façam isso para a gente ter conhecimento, quem sabe, no futuro, conseguir fazer igual nos filmes aí, conseguir salvar a Terra da trajetória de um asteroide, por exemplo. Junior Menezes, salve Richard, melhores notícias em primeira mão. Obrigado, Junior. Valeu mesmo. Obrigado aí pelo apoio e pela participação. José Ivan Freitas, o melhor chat. Com certeza, o melhor chat. Vocês fazem o melhor chat. Não se esqueçam do like, ativar o sininho, como está dizendo ali o Paulo. Wellington Souza, tenho uma dúvida. No vácuo do espaço é possível provocar uma explosão? Teria eficácia uma detenção? Wellington Souza. Uma... é que eu não... Detenção. Uma detonação deve ser, né? É, sim. Então, sim, é possível você fazer uma explosão. Claro que ela não ia ter o mesmo efeito que aqui na Terra, porque uma explosão, para ela ter eficácia, ela depende que exista uma atmosfera ali, né? Então, no espaço, apesar que próximo da Terra, o vácuo não é tão vácuo como a gente imagina, tá? Mas, mesmo assim, tem como fazer... Sim, inclusive, é uma das possibilidades, né? No futuro, eles testarem algum tipo de bomba mesmo para se chocar ali, para explodir em um asteroide, por exemplo. Também é uma possibilidade. Só que eles desistiram disso, porque uma bomba, ela poderia só causar mais danos, né? Ela poderia dividir o asteroide ou criar vários fragmentos, que aí seria pior ainda. Por isso que eles decidiram esse choque, né? Porque o choque, ele pode só atrasar, por exemplo, ou mudar um pouquinho a trajetória. Richard, está tendo alguma chuva de meteoros Tauridas do Sul. Olha, eu não estou aqui com o calendário de chuva de meteoros aberto. Eu nem vou tentar abrir agora, senão... Alden e Paixão, minha querida, saudades, verdade. Obrigado aí pela participação. Eu não vou tentar abrir agora o calendário de chuva de meteoros, senão pode travar a live. Mas... Não, agora não tem nenhuma chuva de meteoros considerável acontecendo, tá? Sempre tem chuva de meteoros acontecendo. Mas a maioria gera aí cerca de 5 meteoros por hora, 3 meteoros por hora, tá? Mas nenhuma considerável mesmo está acontecendo. Tarcísio, meu querido, obrigado pela participação, obrigado pelo superchat, valeu mesmo. Muito obrigado. James Leonardo, melhor canal de astronomia. Obrigado, James, pelo carinho, de verdade, valeu. Luiz Rodrigues, não vou cair na sua. Um grande salve para o canal Galeria do Eteorito. Salve, Richard, David, Davi, Matrix. Tá amarelando, é verdade, é impressionante. Os seres humanos querem resolver tudo com bomba, credo. Verdade, tudo com bomba. Inclusive até o... Se eu não me engano, acho que foi o Elon Musk, né, que sugeriu lá para a gente bombardear, fazer alguma coisa lá em Marte, para tentar terraformar Marte. Depois eu vou buscar mais informações sobre isso, eu trago para vocês. Dorjival, Richard, deu certo o relato que eu fiz no Exus. Legal, Dorjival, você mandou um e-mail, lá eu vi, eu respondi. O Dorjival, ele conseguiu ver um meteoro super brilhante, né, e ele não estava, não se lembrava do link, né, para deixar o relato lá no Exus. É exus.imo.net. Aí você pode deixar o relato de algum meteoro muito brilhante que você tenha visto aí, né. Legal, Dorjival, obrigado lá pelo e-mail, inclusive. GMC, salve, obrigado. Carlos Anselmo, estou chegando. Richard, obrigado, fico sabendo de tudo. depois que conheci teu canal, Miriam Duranze, obrigado. Muito legal, fico contente em saber que eu consigo, de alguma forma, levar aí alguma informação para vocês. Valeu. Bom, vamos ver aqui o que mais eu tenho para passar para vocês. Ah, eu vou mostrar para vocês a órbita desse asteroide, tá, para finalizar a live. Espera aí, deixa eu abrir aqui o navegador. Rapidinho. Vai dar uma travadinha agora rápida, mas depois volta. Estilista, meu querido, salve. Vanderson, Miriam Coimbra, boa noite, Jade Ferraresi. Agora vai dar uma travadinha. É normal, tá, pessoal? É porque eu vou mostrar para vocês aqui a órbita em 3D desse asteroide, para vocês verem como que ele vai se aproximar da Terra, né, qual a distância certinho e tudo mais. Então vai dar uma travadinha muito rápida. Então vai dar uma travadinha muito rápida. que a NASA vai enviar um foguete para a Lua em 2020. Na verdade, assim, existe agora meio que uma nova corrida espacial aí, porque a gente já foi até a Lua, né? Então as agências espaciais estão com o desejo aí de, agora, ir até Marte. Mas antes de ir até Marte, eles querem voltar para a Lua para testar ali uma base na Lua e, com isso, ganhar mais experiência para a gente conseguir ir até Marte. Então, para a Lua, eles estão desejando fazer, provavelmente, até cerca de 2022. E ir para Marte antes de 2030, mais ou menos. Pode dar uma atrasadinha? Como sempre, claro que pode. Mas já tem ali vários planos para que isso aconteça. Não só a NASA quer fazer isso, como outras agências espaciais também. Inclusive, falando em Lua, teve a missão Lashandrayan 2, a missão indiana, que tinha o intuito de conseguir fazer um pouso controlado na superfície da Lua e se tornar o quarto país a conseguir essa proeza. Mas, infelizmente, não deu certo. Foi agora, no dia 7 de setembro. A matéria saiu lá no nosso site, no galeriadometeorito.com e acabou dando errado o pouso. Tudo bem que ainda tem o orbitador e a maior parte dos experimentos que eles vão fazer, que eles iriam fazer, seria com o orbitador mesmo. Cerca de 80% das experiências ali vão ser feitas pelo orbitador. Aquela nave que vai ficar girando ali ao redor da Lua. Por algumas semanas só, se eu não me engano. Mas tinha ali o desejo de conseguir realizar um pouso controlado. Mas não deu certo, infelizmente. Bom, deixa eu tentar colocar aqui agora a órbita em 3D para vocês. Aí. Vamos lá. Posso enquanto isso falar alguma coisa? Pode. Participação do Cris aqui na live. Fala aí, Cris. Enquanto eu arrumo aqui. É porque eu estava pensando, né? Que muita gente fica cismada com essa história de colisão. Ah, mas será que a NASA está mentindo? Aí tem um monte de teoria de conspiração na internet também, falando de tudo um pouco. Aí confunde a colisão do equipamento lá, da nave que vai colidir com a corrente. Colisão com o planeta. Aí já falou colisão, todo mundo já se assusta. E eu acho que é assim. Aí muita gente fica cismada. Ah, mas por que vamos acreditar na NASA? Mas aí que está, né? Não é só a NASA. Hoje em dia, até algum tempo atrás, algumas décadas atrás, tudo bem, era mais a NASA mesmo porque as outras não eram tão grandes e as outras não eram tão avançadas. Mas hoje em dia a gente tem a NASA, que é nos Estados Unidos. Aí você tem a Agência Espacial Russa, a Agência Espacial Japonesa, a Agência Espacial Chinesa, você tem a Agência Espacial Europeia. Quer dizer, para eles mentirem com essa história de um asteroide, teria que estar todo mundo combinadinho para mentir. Junto. Porque senão um poderia desmentir o outro. E com essas coisas que tem todas, a gente vê hoje que a China, por exemplo, não está no melhor dos acordos com os Estados Unidos, nem a Rússia. Seria muito fácil, por exemplo, se a NASA estiver mentindo, os russos chegam lá e falam a verdade. Chegam e falam, ó, quer saber? A NASA está mentindo. Porque a gente viu aqui, ó, e vai batendo a terra assim. Até para ferrar com os americanos e mostrar que os americanos são mentirosos. Então, eu acho que é muito difícil a gente pensar nesse negócio, ah, mas eles estão mentindo, só para enganar todo mundo. E mesmo a gente aqui do canal, a gente também não tem interesse nenhum de esconder nada. Porque se fosse colidir, a gente falava. Até porque a gente não tem um lugar garantido no bunker, a gente não está nos Estados Unidos. A gente não tem uma passagem VIP numa nave espacial futurista para sumir do planeta e deixar todo mundo aqui perdido. Então, a gente falaria a verdade se fosse. Então, acho que é mais ou menos isso. para tirar um pouco a cisma do pessoal e ficar, ah, mas será que dá para acreditar? Eu acho que dá para acreditar por causa disso. Porque se tivesse mentira de algum lado, eu acho que de algum jeito ia vazar. E alguém ia falar. Até porque tem lá os interesses internacionais de dizer, ó, está vendo? Aquele mente. Ó, a gente tem um cálculo melhor. Então, eu acho que é isso. Então, acho que o pessoal fica mais tranquilo também. Porque vão ouvir muito falar disso. Até esse asteroide chegar aqui perto. Ainda falta aí dois anos, três anos para isso acontecer. Vai se falar muito desse assunto. Então, o pessoal já vai ficar preparado. Porque vão cansar. Melhor comentário. Cleo de Filho. O Richard está falando com o poder da mente. Mas está aí a participação do Cris aqui no canal. Cris, apareça. Todo mundo falando do Cris. Todo mundo dando oi para o Cris. Mas o Cris, ele não aparece. Ele só é a voz oculta ali que fala. E participa aqui do canal. Sempre dando a opinião legal aqui. Valeu. Obrigado, Cris. Todo mundo adorou aí a sua participação. Amanda Saito Coutinho. Que vozão. Gente, sem política. TGH2. Verdade. Bom. Todo mundo odeia o Cris. Antes do bebido. Vamos lá então agora com... Maria José Ferreira. Boa noite. Boa noite. Valeu. Obrigado aí pela participação. Vamos ver agora a órbita em 3D. A minha voz não é tão grave quanto a do Cris, tá? Mas eu dou o meu melhor aqui. Não é de locutor também. Mas eu dou o meu melhor. Vamos voltar aqui agora com a órbita. Eu vou mostrar para vocês a órbita do asteroide Didymos, tá? O tão falado asteroide Didymos. Vai entrar aqui na frente do chat um pouquinho. Vamos lá. Cris é um lombarde. Tá maralhando. O Cris tá certinho. Verdade. Richard, fale para o Cris que nós queremos o quiz. Verdade, Renal. E o quiz, inclusive, já tá pronto. O Cris fez o quiz, já tá pronto faz tempo. Eu que acabei não passando o quiz do Cris. Mas pode ter certeza que em breve eu vou fazer, sim. Desculpa, inclusive, sobre isso. LD, meu querido. Salve. O Cris é o lado oculto da lua. Bom, vamos lá, então. Vai entrar na frente do chat rapidinho. Eu vou para esse outro lado aqui. Pronto. Vamos lá. Aqui a gente tá vendo... Vamos aproximar um pouquinho. Aqui no centro é o Sol, né? Aqui esse rosinha é a órbita de Mercúrio. Isso é como tá hoje aqui, tá? O sistema solar, né? Posição ali dos planetas. Então aqui tá Mercúrio, ó. É essa bolinha aqui. Vênus é essa órbita aqui com tom de roxo, né? E Vênus está aqui. Aqui tá a Terra, né? Essa órbita verde aqui. É verde ou é azul isso? Não sei. Eu acho que é verde. Aqui tá a Terra, né? Esse pontinho aqui. Esse vermelho é Marte e tá aqui. E esse branco é a órbita do asteroide Didymos, tá? E ele tá onde agora? Ele tá aqui, ó. Ele tá bem longe da Terra, inclusive, agora. Tá? Aqui a gente pode aproximar os dias. Mas vamos lá pra data de máxima aproximação, que é 4 de outubro de 2022. Então a gente joga aqui, peraí. A gente joga aqui. 2022. Outubro. 4. Não, vamos colocar dia 1. Peraí. Dia 1 de outubro. Pronto. Ó. Já deu pra ver que a Terra e Didymos já estão pertinho ali, né? Então a gente vai agora centralizar ali na Terra. Cadê a Terra? Aqui. Não centralizou. Pronto. Centralizamos em Didymos. Tá lá. Vamos dar uma aproximada aqui. Vamos ver se tá tudo certinho. Pronto. Tá assim. Tá mostrando aí pra vocês. Então tá aqui a Terra, né? E Didymos. Aqui é pra gente ter uma base, ó. De como que ele vai tá fazendo a máxima aproximação. Ele passa meio que por baixo ali. Vamos dizer assim, né? Então tá ali só o Mercúrio, Vênus, Terra. Aqui esse vermelhinho é Marte, né? E olha como que tá ali a configuração, né? Isso no dia 1º de outubro de 2022. Aqui é a distância de Didymos com a Terra. Aqui embaixo, ó. Earth Distance. 0.073 unidades astronômicas. Astronomical Units. Uma unidade astronômica... 1, né? Uma unidade astronômica equivale à distância média entre a Terra e o Sol. Tá? Então aqui é 0.073 unidades astronômicas. Ou seja, 0.073 equivalente da distância da Terra até o Sol. Tá? Então vamos passar aqui, por exemplo, até o dia 4. Pronto. Esse é o dia da máxima aproximação do asteroide Didymos, do sistema binário, né? De asteroides Didymos com a Terra, tá? E olha que interessante. Aqui tá Didymos. Ali tá a Terra. Tá vendo que ali tem um circulozinho ao redor da Terra? Ali é a Lua, tá? Então, ali a distância da Terra com a Lua é isso aqui, ó. É esse relinho aqui, né? Quase nada. E aqui vai ser o ponto de maior aproximação do asteroide Didymos com a Terra. Ou seja, não tem chance nenhuma de colisão, pessoal. Vocês podem ficar super tranquilos. Inclusive, se vocês conhecerem alguém aí que tá com medo do asteroide Didymos, porque falou aí na TV sobre ele e que a NASA vai tentar colidir com ele, vai tentar desviar ele, né? Na verdade, sim. A NASA vai fazer um teste pra deflexão ali, né? Pra se chocar contra o asteroide menor do sistema, né? Ele tem menos de 200 metros. O asteroide maior tem cerca de 780 metros. E vai ser uma missão de teste mesmo. Mas não porque eles vão colidir com a Terra ou porque tem chance de colisão com a Terra. Nada disso. Apenas porque, pela posição dele, ele é um asteroide fácil de uma nave espacial chegar, por ser um sistema binário. É mais fácil também da gente conseguir detectar qualquer mudança sutil ali de rotação e também de movimento, de trajetória, de tudo, tá? Então, esse é o único motivo. Não precisa de alarde. Agora eu vou voltar aqui pro meu canto. Pera aí. Vamos tirar aqui. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Rafael Getel, o sol é branco. Na verdade, é só... Aquilo ali é só uma ilustração, tá? É só pra mostrar ali a configuração do sistema solar. Tris, minha querida. Salve. Boa noite. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Valeu mesmo. De verdade. Os moderadores aí que estão sempre, sempre, sempre ajudando a gente, né? Paulo Oficial, Tris, Má, Senhorinha Influenciável, Ingrid Açai, Aline, quem mais? Poligastro, Antibibiro, o Guto, Paulo Oficial, a Mônica, quem mais de moderador tá aí? Se eu esqueci de alguém. Renale. Obrigado de verdade aí, sempre pelo apoio de vocês. Obrigado também quem tá participando, né? Silva Pozzani, José Roberto, Alice, Luciano, José Renato, Aldine Paixão, Fátima Sobrinho, quem mais? André Gonçalves, todo mundo, tá? Muito, muito obrigado mesmo. Não se esqueçam... Sérgio Portela, Wellington Souza. Não se esqueçam de deixar o like, clicar no joinha aqui embaixo. Se inscrever no canal, quem não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações. Marcelo Dias também, claro. Não se esqueçam de visitar o nosso site, né? Galeria do Meteorito.com E a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com Tá certo? Maxwell Bugado. Valeu mesmo. Então a gente se vê amanhã. Amanhã tem live. Ah, Richard, mas amanhã não é quarta-feira? Geralmente não tem. Só que como ontem foi segunda-feira. E a gente não teve live aqui. Então amanhã, mesmo sendo quarta-feira, a gente vai ter vídeo aqui no site sim, tá bom? Porque aí a gente só trocou o dia que não tem vídeo. Tá certo? Miriam, Miriam Durães, Drone, Senhor Zeno, todo mundo. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Nos vemos amanhã, então. Valeu. Tchau, tchau. Fui. E aí